Se você compra uma mercadoria a 20, revende a 40, fala que a sua margem de lucro é de 100%. Eu sinto lhe dizer, mas a sua margem não é de 100%, ela é de 50%. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Antes de começar o conteúdo maravilhoso desse vídeo, não se esqueça de deixar o like se vocês já gostaram do tema desse vídeo, se inscrever aqui no canal que eu tenho preparado muitos conteúdos bacana pra vocês sobre administração, sobre finanças, sobre compra de mercadoria e etc. Então acompanhe tudo por aí. E o negócio do sininho também, gente. Aciona o sininho também pra vocês não perderem nenhum vídeo que sai por aqui. Então vamos lá, galera. Existe uma confusão muito grande que as pessoas têm entre markup e margem de lucro. E eu mesma, gente, no meu dia a dia, às vezes assim, vícios de linguagem mesmo, a gente acaba falando, ah, minha margem de lucro é tanto. Mas a verdade não é. A gente tá querendo falar que o nosso markup é tanto. Porque as duas coisas são muito diferentes, apesar delas se tratarem da mesma coisa que seria o preço de venda. E eu vou explicar o porquê disso pra vocês. E a diferença, gente, é em fórmula mesmo que vocês vão entender. E qual que seria a diferença básica entre um e o outro? O markup, gente, a gente define, né, o valor do markup a partir dos custos. Então geralmente a gente pega o custo e a gente adiciona uma margem que a gente quer acrescentar naquele preço de custo pra definir o nosso preço de venda. Já a margem de lucro, ela não parte do custo, mas ela parte do preço de venda em si. Então vamos lá. Vou colocar a fórmula aqui pra vocês da margem de lucro, gente, que é assim, muito sim. A fórmula da margem de lucro é lucro dividido pela receita vezes 100. O resultado é uma porcentagem que é a nossa margem de lucro. Então vamos lá pra um exemplo. Se eu tô comprando uma mercadoria a 20 e eu estou vendendo ela a 40, quanto que seria a minha margem de lucro? Eu pego meu lucro bruto, que seria 20 reais, não é? Porque se eu comprei, se eu tô vendendo a 40 e eu paguei de custo ali 20, a minha margem de lucro ali seria 20 reais. Então eu vou pegar 20 reais dividido pela minha receita, que receita é o meu preço de venda ali no caso. Então 40 reais. Então eu pego 20 dividido por 40. Esse resultado aqui vai dar 0,5. E esse resultado 0,5 eu multiplico por 100. Isso vai dar quanto? 50%. Então se você tá comprando um produto a 20, tá revendendo a 40, não falem mais, gente, que a margem de lucro de vocês é 100%. Porque ela não é. Ela só seria 100% se no valor de venda do seu produto, você conseguisse resgatar todo o investimento em custo que você fez. O que é completamente impossível, gente. Porque a gente não consegue ter uma margem de lucro em 100% em nada. E por que que a gente não consegue uma margem de lucro de 100% em nada? Porque não importa se eu comprei essa blusa aqui a 20 reais, tô vendendo ela, por exemplo, a 500 reais. Esse 500 reais, ele jamais também seria 100% de lucro, porque alguma porcentagenzinha ali foi meu custo. Então só se eu não tivesse custo absolutamente nenhum com aquela venda. O que não acontece, né, com a gente que vem de mercadoria e tudo mais. Então, gente, não existe margem de lucro de 100%. Então, gente, não. Você não tem 100% de lucro, nem 200, nem 300, nem 400 e por aí vai. Isso não existe. Mas então, o que que será que a gente pensa quando a gente pega um produto de 20 e coloca 40? Que tipo de cálculo aí a gente costuma fazer na nossa mente? A gente costuma só pegar o valor do custo e dobrar. Não é isso mesmo? A gente pega o valor do custo mais ele mesmo e chega no preço de venda. E essa lógica aí faz parte do markup e não da margem de lucro. Mas então, bora para a fórmula. A fórmula do markup é lucro dividido pelo custo vezes 100. Esse resultado é o markup. Então, voltemos aqui ao nosso exemplo. Se eu tenho um lucro de 20 reais dividido pelo meu custo, que também é 20 reais, esse resultado aí vai ser 1. E aí eu pego 1 e multiplico por 100. E aí temos o resultado de 100%. Ou seja, quem compra a 20, vende a 40, tem um markup de 100% e tem uma margem de lucro de 50%. Entendido? Então, gente, o markup sim vocês podem ter de 200, 300, 400, 500 mil vezes, mas a margem de lucro não. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Joyce, por que que é tão importante assim eu saber essa diferença? Será que o problema está só na linguagem, na forma de falar? Ou tem algum outro problema por trás? E, gente, o que acontece é que muitos negócios, às vezes, criam estratégias pensando em uma margem de lucro, pensando que tal valor é uma margem de lucro, e ela não é. Na verdade, a gente está falando de markup e também o contrário. E isso aí gera uma confusão muito grande. E no final você vai analisar seu caixa e fala, nossa, mas cadê o dinheiro? Eu sei que muitos de vocês têm essa impressão e têm essa dúvida na cabeça, gente, pra onde que está o meu dinheiro? Por que que eu vendo, vendo, vendo? E nunca aparece dinheiro, o que que eu estou fazendo de errado? Provavelmente, você está fazendo isso de errado, você está precificando errado, você está entendendo a sua margem de lucro e muito diferente do que ela realmente é. E o que eu mais vejo no YouTube e em um monte de curso aí na internet, é sobre como vender mais na sua loja, como impulsionar as vendas e esse monte de coisa. Só que eu não vejo ninguém falando sobre como administrar uma loja, como administrar as finanças do seu negócio e por aí vai. Então, pensando nisso, eu criei um curso super legal que vai ao ar agora no final de setembro. E ele é especialista pra quem é lojista, quem quer trabalhar com loja, pra quem quer criar uma loja de sucesso. E nele nós vamos abordar vários módulos, são mais de 100 aulas, gente. 100 aulas, deve ter esse aqui, uma 120, 140. São muitas aulas que eu vou liberando aos poucos pra vocês e nós vamos ter de tudo. Vou falar aqui um pouquinho pra você, pra vocês entenderem. A gente vai falar sobre, ó, psicológico, a mentalidade empreendedora. Nós vamos falar sobre o beabá de abrir o negócio, a parte de legalização, de montar o seu plano de negócio, de pensar em diferenciar o personal, 500 mil coisas. Na parte de legalização, a gente vai falar tudo, tudo, tim, tim por tim, tim, de tipo de empresa e por aí vai. Vamos falar de marketing, de como criar uma equipe maravilhosa, como você contratar, como você gerir sua equipe, como você ser um bom líder. Vamos falar também muito de administração, de como fazer um cronograma de tarefas, como estabelecer uma rotina na sua loja. Vamos falar de finanças, como precificar os produtos corretamente, como calcular seu capital de giro, como calcular o seu prolabore, por aí vai, gente. Então, se vocês gostaram aqui desse tema, desse curso que eu tô pra lançar pra vocês, não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu tô preparando muita coisa bacana e em breve vai sair, as vagas são limitadíssimas, porque é meu primeiro curso e eu tenho que ir com calma, porque senão, gente, eu não dou conta, porque eu vou ficando, ó, é doida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Beijo e até o próximo vídeo.